Oi, boa tarde. Como o Walter disse, eu sou Natália Sena, sou da Executiva Nacional do PT. Queria começar falando um pouco também sobre a ideia desse seminário. Ele foi pensado a partir de uma avaliação de que o PT não teria dado conta no sétimo congresso, que aconteceu em outubro, em outubro não, em novembro do ano passado, dos desafios que estavam colocados para nós naquele momento, no início do ano. Então, a partir dessa conclusão, a gente começou a pensar em abrir com esse seminário, que deveria estar acontecendo de forma presencial em São Paulo, abrir essa discussão, meio que começar a fazer ou dar a nossa contribuição para o debate que o PT, na nossa opinião, não fez no congresso. E, para mim, é muito emblemático que, por exemplo, até hoje a gente não tem as resoluções do congresso publicadas. Sequer foram definitivamente aprovadas. E, enfim, o fato é que, além de insuficientes politicamente, elas sequer existem, as resoluções do congresso do PT. Então, pode parecer, olhando rapidamente, algo menor, mas acho que é um emblema do tamanho da nossa dificuldade de enfrentar os desafios que estão colocados aí para a esquerda e, no caso do PT, como o maior partido da esquerda do Brasil, é uma responsabilidade imensa. que, infelizmente, não está até o presente momento à altura, digamos assim, do que eu entendo que seria necessário. Então, enfim, acho importante que a gente debata. É muito bom que a gente esteja debatendo de forma mais ampla com outras organizações de esquerda. Acho que faz parte do entendimento geral que os desafios são de todas, todas as organizações, as limitações também. Então, é muito importante. Então, esse panorama do sétimo congresso faz a gente ficar refletindo o de lá para cá, o que é que aconteceu de lá para cá. E aí, obviamente, o furacão chegou, a impressão é essa, porque eu acho que não existia quem prevesse que a gente ia ter que lidar nesse ano de 2020 com uma pandemia mundial e com uma situação profunda de crise de saúde, como a gente está tendo que lidar. Então, assim, a gente tem uma situação que já tinha uma crise profunda política, social, que vem lá desde o golpe, se aprofundando. A eleição de Bolsonaro foi um ponto alto dessa crise, o primeiro ano do seu governo de muitos desmontes. E aí, agora, a gente tem esse novo elemento que chacoalha, que, enfim, é muito forte, o seu impacto na conjuntura. Então, eu ouvi o que todo mundo falou aqui desde de manhã, acho que são imensos os nossos desafios estratégicos, programáticos. A gente sequer tem conseguido debater isso em quase nenhum lugar, diante da iminência dos problemas concretos e diários. Mas a gente tem um problema que é o mais elementar desafio tático, nem esse a gente ainda está conseguindo avançar, que é o que fazer com o governo Bolsonaro. Então, a situação é muito dramática. É pandemia, isolamento social, movimentações explícitas para dar um golpe dentro do golpe. Tem várias situações aí nos últimos dias, cada dia uma novidade que deixam essa possibilidade bem nítida. Agora, essa questão que o Rui colocou sobre o parecer favorável à abertura do processo de cassação da legenda do PT, ou seja, esse assunto volta à pauta, no momento de profunda crise, o judiciário, o sistema de justiça brasileiro, dobrando a aposta em relação à perseguição do principal instrumento que o povo brasileiro dispõe para enfrentar essa situação, que é o PT. Então, eu tenho uma opinião de que o nosso principal desafio, hoje, 4 de abril de 2020, é sair da paralisia. Acho que é o desafio imediato. E, sinceramente, se a gente não consegue vencer esse desafio, eu tenho bastante receio do que pode acontecer com o PT, com a esquerda e com o povo brasileiro, principalmente. A discussão, para mim, a discussão sobre o que fazer diante dessa crise, ela explicitou muito a paralisia. E explicitou também qual é o chip que ainda prevalece na maioria que dirige a esquerda brasileira hoje, que é um chip de governo. Eu tenho tido várias discussões e a minha impressão é que tem um chip mental. Eu uso esse termo porque eu acho que ele descreve... Não é assim, a gente acha que é governo, a gente é iludido que vai voltar para o governo amanhã. Não é isso, é um chip mental que orienta todo o raciocínio que é feito, toda a análise política. Então, tem um chip mental de governo, de mantenedores da ordem e gestores do Estado, enfim. Vejam, há quem diga hoje que a gente não tem que falar de política. Então, a gente está num partido político, a gente defende que o governo é insuficiente para resolver a crise. Pelo contrário, ele sabota a solução da crise e, ao mesmo tempo, a gente diz que não é para falar de política porque, enfim, não é isso que o povo quer ouvir. Então, sinceramente, eu não sei nem o que dizer de um partido político que acha que não deve falar de política com o povo. É uma coisa realmente difícil de adjetivar. E o pior é como se fosse possível resolver a crise política, a crise de saúde sem política. Ou com esta política que está aí. Porque existe uma política operando e a gente precisa apresentar alternativas a ela, muito explícitas. E, obviamente, que apresentar alternativas faz parte do pacote das alternativas, dizer o que fazer com quem a gente acha que está fazendo errado. Então, a primeira coisa é isso. Eu acho que a gente tem que derrubar essa ideia de que não é para falar de política nesse momento de crise. Segundo, tem uma convicção de que está suficiente. A gente está acertando nas medidas que a gente está propondo, as medidas de saúde, as medidas de garantia do emprego e renda e que a gente tem que cobrar que o governo implemente. Então, eu acho que esse é um outro elemento que é muito presente aí diante dessa crise e que eu acho que a gente precisa melhorar, digamos assim, a visão sobre isso. Porque, bom, a gente não controla o judiciário, a gente não controla o orçamento, a gente não controla a implementação de políticas públicas. O governo está na mão de um cara que é assassino, porque, além de assassino miliciano e com envolvimento em vários assassinatos, ele também está adotando uma política que vai matar o povo de fome ou de coronavírus, que seja. Então, eu acho que a gente precisa avançar essa convicção de que é suficiente. A gente precisa seguir propondo o que a gente está propondo, precisa brigar muito no parlamento para que as coisas sejam aprovadas, pressionar o máximo que puder o governo, os ministros, quem for, Rodrigo Maia, STF, para falar o que tem que ser feito, mas a gente também precisa apontar uma saída política para a situação que o povo brasileiro está passando nesse momento. E aí, uma terceira coisa é que tem também uma visão, isso acho que a gente precisa se debruçar um pouco sobre, de que a gente precisa apresentar uma solução completa. Ou seja, como é que tira Bolsonaro, o que é que coloca no lugar, qual é o jeito perfeito, dentro dos instrumentos hoje disponíveis na Constituição, nas leis, onde for, como é que faz isso. Se não tiver a fórmula completa, não serve. Então, acho que a gente tem que combater também essa ideia. Acho que tem um problema muito concreto, que é nada disso está no nosso controle, impeachment não está no nosso controle, renúncia não está no nosso controle, convocar novas eleições não está no nosso controle, cassação da chapa pelo TSE não está no nosso controle, e a conclusão disso não pode ser. Diante disso, vamos fazer nada. Inclusive, vamos ficar de boca calada, esperando que algo caia no nosso colo. Então, eu acho que tem essa visão de que é preciso uma solução pronta para poder derrubar o governo Bolsonaro. Enquanto essa solução pronta não estiver ali no nosso cardápio, a gente não pode escolher nenhuma, ou não pode arriscar nenhuma tentativa, ou não pode dizer que a gente defende algo para que esse algo possa, sei lá daqui a quanto tempo, em que condições vir a se materializar. Então, o que eu queria dizer era, basicamente isso, eu acho que tem esse desafio imediato para a esquerda brasileira, não é só para o PT, é claro que da minha posição hoje de integrante da Executiva Nacional do PT, a gente tenta trabalhar para que o PT adote outra posição, mas eu acho que é um debate que se aplica a todas as organizações que está caricaturizado nessa história da palavra de ordem, fora Bolsonaro, adotar ou não a palavra de ordem, que muitas vezes é distorcido, como se quem defende adotar a palavra de ordem ou quem defende isso está achando que vai mudar a correlação de força só com a adoção de uma palavra de ordem, não é isso. Mas eu acho que é o debate que hoje está colocado para nós, com mais concretude e que é uma coisa que a gente precisa fazer já, não pode esperar a pandemia passar, não pode, enfim, esperar poder ter mobilização de rua de novo, a gente tem que, por exemplo, em relação ao PT, trabalhar para o Diretório Nacional do dia 9, já avançar em uma linha que indique essas questões, além das medidas concretas contra o vírus e em defesa, enfim, dos direitos, do emprego, da renda e da saúde, também apontar para o país que o PT defende uma saída política, saída, essa retranca, desse freio de mão puxado de não trabalhar para que o PT diga o que ele efetivamente pensa, e eu sei que pensa, que é que o governo Bolsonaro tem que acabar, que ele tem que sair já. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.